Oi gente, no canal Receitas da Adre de hoje a gente tem uma receita aí pra Páscoa de um ovo caseiro de chocolate com recheio de leite condensado e cobertura de morango. Lembrando que todos os ingredientes vão estar listados aqui na descrição do vídeo e são pouquíssimos ingredientes, você vai ver. A gente vai começar com uma forma pra ovo, essa é uma forma pra ovo de 250 gramas, ela tem três partes, tem a parte de cima, tem uma outra parte também que vem no meio que é pra ajudar a moldar o ovo. E aí ela é mais flexível e tem a partezinha de baixo, mais pra frente vocês vão entender porque que tem essas partes todas pra ajudar a moldar o ovo de chocolate. Vou utilizar também esse chocolate que é fracionado, eu optei pelo meio amargo, ele não precisa de temperagem e ele é ideal pra banhar, bombom e moldagem também. Rende bastante o formato de moedinha que vem assim bem fracionado mesmo, então ele rende bastante. Você pode pegar separadamente 250 gramas desse chocolate, colocar numa panela no fogo baixo e ir mexendo. Aí eu coloquei numa panela que ela é antiaderente, então eu tô utilizando uma colher também que não vai riscar minha panela. E vou mexer até eu perceber que o chocolate tá derretido por completo. Aí vocês podem ver que ele já tá derretido. Daí, antes que ele esfrie a gente vai pegar a nossa forma, aquela parte só, a de baixo que tem uma linha, que delimita a quantidade de chocolate que é pra colocar, pra fazer nosso ovo. Vou despejar o chocolate derretido ali dentro, lembrando de sempre cuidar pra atingir somente até aquela linha ali que tá mostrando no ovo. Porque depois, quando a gente for colocar as outras partes da forma, vai espalhar esse chocolate e aí formar a casquinha. Com o chocolate já colocado ali na forminha, eu dou uma espalhadinha, bato um pouquinho pra sair qualquer bolinha de ar que tenha. Ali no chocolate, verifico ali a quantidade. Ali eu acabei até colocando um pouquinho a mais do que deveria, mas não tem problema. Que depois a gente consegue retirar os pedacinhos que ficarem a mais. Vou colocar aquela parte, aquelas outras duas partes da forma. A flexível fica no meio e a outra parte que é mais durinha por cima, aperto bem. E aí já vai espalhando e viro de cabeça pra baixo, né? E vou deixar essa forminha com o ovo viradinho pra baixo na geladeira por pelo menos de 15 a 20 minutinhos. Pra ficar bem frio e bem durinha a nossa casca. Agora em uma panela, com o fogo de baixo pra médio, a gente vai colocar meia caixinha de leite condensado. Não precisa ser a caixinha toda, porque senão vai sobrar muito essa quantidade exatamente pra rechear um ovo. Mas se você for fazer dois ovos, aí é só você dobrar a receita, tanto na questão ali dos outros ingredientes também, tá? Aí depois disso a gente vai colocar uma colher de chá de margarina, mas você pode utilizar também manteiga. E vamos mexer até pegar um ponto. Depois da nossa casquinha já ter gelado lá na geladeira, a gente vai desenformar, tirar cada parte ali da nossa forminha. E aí, essas rebarbinhas que forem sobrando, você pode ir só descartando ali, ó, que ela vai saindo com bastante facilidade. Por último, a gente tira essa parte que ela é mais flexível, e você vai ver que a casquinha vai ficar inteirinha, vai ficar bem bonitinha. Aí com o nosso ovo já, casquinha já praticamente pronta, a gente vai rechear com aquele doce de leite condensado, já frio, né? Que ficou reservado, até pra não colocar quente, pra não derreter o chocolate, é bem importante você se atentar a isso. Então, espalhado esse recheio, a gente vai adicionar o chocolate granulado, aí eu vou utilizar em torno de duas colheres cheias de chocolate granulado. Aí eu tô colocando aos pouquinhos, que é pra espalhar e pegar praticamente por todos os cantinhos aí, pra cobrir esse recheio de leite condensado. Depois de já ter coberto com o chocolate granulado, toda a superfície do nosso ovo, a gente vai finalizar colocando oito morangos, mas você pode colocar mais, fica a seu critério. Aí eu coloquei oito morangos grandes, bem bonitos, já sem aquela partezinha verde. E está pronto o nosso ovo de páscoa, você pode fazer pra vender aí na sua casa, ou até fazer outros recheios, né? Mas é bem importante aí você prestar bem atenção na hora de como fazer a casquinha, que é o principal, o recheio você fica de forma mais opcional. Espero que vocês tenham gostado da receita, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, um beijo, tchau, tchau!